Fala Tecnerd, sejam bem-vindos a mais um vídeo e se você não conheceu o canal Tecnerd, se inscreve aqui embaixo, desce o player, se inscreva no canal para fazer parte da família Tecnerd, você também, deixa o like para fortalecer e vamos hoje a um smartphone que tem muita, mas muita, mas muita bateria, POWER! E estamos falando de um smartphone muito impressionante com specs bastante chamativas, estamos falando do Ulefone Power 3, smartphonezinho que eu estava muito curioso para botar as mãos para ver se ele é tudo isso mesmo ou se ele é só balela, esse cara aqui tem especificações muito parrudas, aqui na câmera 2 dá para vocês verem que ele tem uma câmera dupla, uma câmera traseira dupla de 21 e 5 megapixels, duas câmeras, uma de 21 e uma de 5, muito bom, Nós temos uma tela 18x9 que tem resolução de 2160x1080, que é uma tela Full HD Plus de 6 polegadas, 6 GB de RAM, 64 GB de armazenamento, nós temos aqui o sensor de impressões digitais, Android 7.1 de fábrica, o Android puro, nós temos o Helio P23 com o clock de 2.0 GHz em octa-core, E nós temos o grande chamativo que é a bateria gigantesca de 6080 mAh, eu disse 6080 mAh, geralmente é o dobro do que smartphones comuns oferecem, meu Deus, isso aqui é um tijolo? Será que é um powerbank com tela? Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada aqui na câmera 2 e fazer o rápido unboxing do menino, olha só a caixinha super tranquila de abrir, já tinha tirado o lacrezinho, abrindo ela, olha só que interessante, vamos tirar o aparelho de logo de cara para a gente ver o que vem dentro da caixinha, interessante, aqui eles mandam a chavinha logo de cara, nossa, logo de cara tem a chavinha para você tirar o cartão em si e tal, nós temos aqui uma película, muito bom, película de grátis é sempre bom, uma película para você aplicar no seu aparelho, cartões de garantia, o cheirinho da caixa está muito bom, o manualzão que é grande, olha só, manualzão grande da Peste, um carregador, a la UMI mesmo, parece os pacotinhos da UMI Digi, carregador fast charge, inclusive esse carregador é rápido, bem interessante, caraca, é um carregador bem rápido mesmo, olha só, muito bom, ele consegue carregar 3.000 mAh por hora, então deve ser assim, duas horinhas ele consegue carregar esse monstrão todo, que para toda essa bateria você precisa de um carregador muito bom, e nós temos aqui cabo OTG, humm, interessante, eles mandam um cabo OTG no padrão Type-C, muito bom, olha só, cabozinho OTG, ótimo, mandam um cabo normal, cabo USB Type-C para você poder usar, cabo bem parecido com os cabos da OnePlus e da UMI, cabo muito bem feito, e um adaptador, ih, um adaptador para fones de ouvido, mais uma marca se rendendo a isso aqui ó, é o Dong, é os Dongles, é os Dongles, mais uma marca se rendendo aos Dongles, não aguento mais isso, se cria vergonha na sua cara, um Dongle para você conectar fones de ouvido, e eles tem a cortesia ainda de mandar um adaptadorzinho OTG de USB normal, para você transformar o seu cabo USB comum para USB Type-C, bem legal, gostei, vem bastante coisa para ajudar a nossa vida, vamos deixar isso aqui de lado e vamos ao aparelho, senhoras e senhores, eles vêm nesse pacotinho, ele vem nesse pacotinho, já vem na capinha, deixa eu até tirar a capinha aqui para mostrar ó, olha só que carinho dá o Lefone, que manda uma capinha, bonito aparelho hein, já manda uma capinha aqui ó, molinha, muito bom, então já vem com capinha em película, e aqui está o bichão, eita porra, olha só, 6080 mAh, tela Full HD Plus 8x9, boníssima resolução de tela, 6 GB de RAM, 64 GB de armazenamento, octa-core, que é o LP23, em até 2.0 GHz, excelente processador, nós temos aqui um Android 7.1 puro, uma tela 6.0 Full HD, como eu falei, e câmeras duplas e câmeras frontais, eu não sabia disso, nós temos câmeras frontais, uma câmera dupla frontal, que é uma câmera de 13 e uma câmera de 5 também, então ele tem duas câmeras de 5 megapixels, tanto uma atrás quanto na frente, para fazer o foco, interessante, e cara, o bicho é bonito hein, o bicho é grosso, o bicho é bonito, vamos tirar, olha o barulhinho do capitalismo, esse aqui tem duplo barulhinho do capitalismo, olha só, que delícia cara, e cá está senhoras e senhores, o Ulefone Power 3 em toda sua glória, aparelho grande, aparelho que obviamente é um pouco, pouco não, ele é mais grosso que os concorrentes né, não é um aparelho fininho, porque isso aqui tem o dobro da bateria que você encontra em outros aparelhos, esse cara tipo, pique um Zenfone 3.1, só consegue ter mais bateria que um Zenfone 3.1 ainda, vamos mostrar ele aqui na câmera 2, olha só, aparelho todo preto, achei essas bordas de antena muito bonitas, as bordas de antena chanfradinhas, achei muito bonito, câmera dupla, flash dual tone, olha que interessante, sensor, meio no estilo Galaxy S9, tampa de latinha de cerveja, sem entrada para fone de ouvido, speaker que eu acho que é mono, mas parece estéreo, e aqui em cima nada, aqui do lado os botões, e aqui do lado só a entradinha de SIM card, e o logo da Ulefone aqui embaixo, vamos botar o menino, deixa eu ver se ele vai ligar aqui, se ele vai ter bateria, já sentiu uma, olha só, Ulefone Power 3, é um aparelho muito esperado, porque ele junta muitas coisas boas galera, ele junta um processador que é bom, que é o Helio P23, que é um processador da MediaTek, que aprendeu com os erros do passado, essa é a linha Helio P, é uma linha que vem bem, eu não usaria o Helio P10, nem o Helio P15, que eu acho ruins, mas do Helio P20 para frente, a MediaTek vem fazendo um excelente trabalho, com boas GPUs, com bons processadores, não tenho mais aquele preconceito contra a MediaTek, porque a MediaTek está mandando bem, antigamente eu sei que a MediaTek era carroça, calma, calma os dedinho nervoso aí nos comentários, tela do bichão é bonita, só mostrando para vocês que o menino é um, será que tem português? Tem que ter, tem que ter português, deixa eu ver aqui, filipino, francês, latino, italiano, português, olha só, do Brasil, olha só, português do Brasil, e cá estamos senhoras e senhores com o Lefone Power 3 butado, que aparelho bonitão, na moral, tela muito bonita, é uma tela realmente muito vibrante, é uma tela IPS LCD, tá, não é uma tela AMOLED, mas não é uma tela AMOLED apagada, não é uma tela IPS LCD apagada, tem o Android puro, olha só que delicinha, olha só, Pixel Launcherzinho, de boa, os ícones são bem em estoque, né, não é, não chega a ser bem Pixel Launcher, mas é parecido com o que a Google faz no Pixel, deixa eu dar uma olhada aqui embaixo na barrinha, ó, para vocês terem uma ideia, Android purão, 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 já estamos no Android 7.1 com previsão da Ulefone de atualização para o Oreo, então fiquem tranquilos, inclusive o Android IP está batendo aí na água, está batendo na bunda, o Android IP corre, é, é bom vocês correrem, é bom vocês correrem, meu Deus do céu! Mais um smartphone muito bonito na mão, muito bonito mesmo, ó, navegação super tranquila, e vamos dar uma olhadinha na câmera, que a câmera deve ser interessante pra caramba, deixa eu dar uma olhadinha na câmera, peraí, cadê o aplicativo de câmera? Tá aqui, não tá na tela inicial, vamos botar uma fotinha aqui da caixa, vamos lá, hum, olha só, vou colocar essa foto aqui para vocês na tela, câmera pegou até, assim, pegou alguns níveis de detalhe, deixou alguns níveis ali se perderem, pode ser que a câmera ainda tem aprendendo, o foco não é dos mais rápidos, mas é um foco que quando acerta, acerta bem, deixa eu gerar a foto do microfone aqui, deixa eu ver, deixa eu dar uma olhada, hum, focou, ela tá com dificuldade, ó, tá com certa dificuldade agora, ela focou, um, dois, três e... Deixa eu mostrar de novo pra vocês na tela, ó, vai tá passando aí na tela a foto, qualidade razoável, interessante, dá pra fazer modo retrato, porque ela tem a segunda câmera, né, que faz o modo blur que eles falam, deixa eu ver como é que funciona o modo blur, deixa eu ver se o modo blur funciona, vamos mirar aqui no microfone e... vou mostrar também na tela pra vocês na edição, interessante, e deixa eu ver a câmera frontal, assim, eu tô em ambiente controlado, no estúdio, pra uma foto no estúdio, tá ok, não é a melhor câmera do mundo, tá, o Lefone não tem tradição em câmeras, mas não é uma câmera carroça, não é uma câmera que não serve pra nada, entendeu, é uma câmera que você pode usar aí pra bater fotos casuais, deixa eu ver a câmera frontal, a câmera frontal não achei boa, por mais que ela seja de 13 megapixels, é uma câmera frontal bem mediana, não tem nada de especial, até pela alta contagem de megapixels, eu esperava um pouco mais, deixa eu ver se a câmera frontal faz o modo desfoque, nossa, dá uma tremida em tudo, deixa eu ver, deixa eu ver... deixa eu deixar a foto aí também, o desfoque desfocou o meu boné completamente, o meu boné aqui em cima tá desfocado, provavelmente o Lefone não tem um software proprietário pra isso, a gente não tá usando um Google Pixel, né, é um aparelho que tem um foco, galera, de verdade, em produtividade, e tem um foco em durabilidade, é um aparelho robusto, com uma bateria gigantesca, e pelos testes que eu vi por aí na internet, a bateria dura muito mesmo, e esse processador MediaTek, ele até que consegue segurar bastante tempo, eu já vi relatos de pessoas que passaram 4 dias, 4 dias com esse maluco ligado, e também já vi relatos de pessoas dizendo que se você joga exaustivamente, e vai usar o todo poder do Lp23, ele vai gastar, e você vai cair um dia e meio no máximo usando ele, que saa um dia de uso pesado. Não sei, acho muito difícil você conseguir esgotar uma bateria de 6.080 mAh num dia só, a não ser que você fique em casa jogando o tempo todo, aí eu acho que é bem possível. No mais, primeiras impressões, é um aparelho muito bonito, de verdade, a interface é bem clean, nada de bloatware, zero bloatware, eu não vi nada, inclusive tem rádio FM, alô Dudu Rocha, tem rádio FM, eu gostei, hein, bichão ó, bichão bonito, presença, tela muito vibrante, deixa eu só testar pra finalizar o som. Nosso Picker Mono, e como vocês puderam ouvir, claro que eu tô tocando pelo meu lapela, não dá pra ter uma noção certinha, mas é um som ok, não é um speaker super alto, também não é um speaker dos mais graves, dá pra você ouvir música de boa, mas na minha opinião, quando uma empresa tira a entrada pra fone de ouvido, ela teria meio que obrigação de colocar um falante um pouco mais forte, caso você não tenha o dongle do seu lado. É um speaker ok, não é medíocre, mas também não é brilhante, e eu achei que pelo preço que esse cara custa, ele custa entre 900 e 1000 reais aí, e ele já oferece bastante coisa. Ele tem câmera frontal dupla, com flash frontal inclusive, com uma boa resolução, os resultados, às vezes aqui em ambiente interno não são tão bons, mas vai quebrar o galho. É câmeras traseiras boas, né, a câmera interessante, uma câmera de 24 megapixels, bem interessante, mais uma de 5 para fazer o desfoque, é um aparelho bonito, isso ele é inegavelmente bonito, é um pouquinho mais pesado na mão, dá pra sentir que ele é um pouquinho mais pesado, ele tem uma certa sensação de tijolinho, ainda mais com a capinha, mas deixa eu mostrar a capinha, que muita gente chia se eu não mostrar a capinha no aparelho, ó, ficou bonitão com a capinha, vou mostrar na câmera 2, aparelho grosso, isso aqui é pra quem quer ficar o dia inteiro, sem, é, sem, sei lá, sem precisar de carregador, sem precisar de powerbank, se você tiver interessado no Lefone Power 3, tá precisando de um smartphone robusto, que seja bonito, robusto, barato, e que tenha muita bateria, porque você trabalha fora, porque você precisa de muita bateria, esse cara aqui é extremamente indicado, eu ouço muito bem falar dele, e claro que vai rolar o review completo aqui no canal, pra ver se ele realmente é tudo isso que estão falando, a fim de comprar ele, links na descrição, em algumas lojas diferentes, e se você comprar pelos links do canal, que já tem um descontinho aí da parceria do Tecnerd, você consegue ajudar bastante o canal, a continuar trazendo coisas legais pra gente fazer review, ok? Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever, não sai sem se inscrever, se inscreve aí, deixa o like pra gente fortalecer o rolê, seja bem no meu canal, um grande abraço, e até o próximo vídeo. Tchau.